Que estou aqui ao lado dela. Novamente ela a mais bela, a mais instagramada, a mais curtida, a dona das redes sociais. É difícil ser unanimidade, Marina Ruiz Barbosa. Ai, até parece, Fernanda. Você que é maravilhosa, inteligente, descolada, gata, sensual. Nossa, muito obrigada. Vindo de você, realmente meus followers vão aumentar muito, eu fico muito feliz. Eu quero saber, que assim, você posta a foto e bomba. Aí você postou uma foto de Xandinho, negrão, seu marido, e bombou muito essa foto. Ficou com ciúmes? Eu fiquei com ciúmes zero. Zero. E ele, ficou com ciúmes que você vai fazer um clipe com o Rodrigo Santoro? Não, eu estava gravando hoje, gente. Eu já fui... Você já gravou? Já gravei. Eu fui para o Rio de Janeiro, gravei a novela, a malha, vim para cá, gravei o clipe do Alok com o Rodrigo Santoro. E estou aqui no prêmio, entendeu? A gente faz tudo. Isso, a mulher que faz tudo. E agora? Quem disse? É uma mulher incrível. Agora me fala, como é fazer novela de época? Se bem que o Brasil está tão atrasado, né, que daqui a pouco essa novela está contemporânea. É quente. É quente. A gente sofre um pouquinho. Mas é uma novela mágica, é muito legal fazer um projeto desse assim no Brasil. É tão ousado, tão diferente. A equipe toda se está muito bem, a gente virou uma família mesmo. Mas é cansativo. Mas a gente ama o que faz, então não tem jeito. E você arrasa em tudo o que faz, Marina. Eu sou sua fã, você está deusa. Obrigada. Vai aproveitar o prêmio, tá? Muito obrigada. E vamos se divertir. Vamos cair na pista daqui a pouco. Não, depois a gente vai dançar muito. Tchau. 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 Obrigado.